Você não concorda que o estado de São Paulo só é rico porque nunca foi governado pelo PT? Cara, no governo do PT, o Brasil se transformou na sexta maior economia do mundo. Isso nunca tinha acontecido antes. No governo do PT, nós acumulamos 350 bilhões de reservas, de dólares em reservas cambiais. Isso nunca aconteceu na nossa história. No governo do PT, nós nos tornamos credores internacionais, inclusive do FMI. O que nunca aconteceu na nossa história. Nos governos do PT, nós geramos 20 milhões de impostos de trabalho. O que nunca aconteceu nessa história. Nos governos do PT, nós quadruplicamos o fluxo de importações e exportações. O que nunca aconteceu na história. Então, do que você está falando? No governo do PT, na Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo se tornou credora pela primeira vez. Quem renegociou a dívida de São Paulo fui eu. Reduzi em 50 bilhões a dívida da cidade de São Paulo. Hoje a cidade está montada do dinheiro e não tem projeto.